Olá pessoal, vamos continuar o nosso exercício. Agora, o próximo exercício, a gente vai fazer um exemplo onde a gente vai também fazer uma análise de medidas para verificar a normalidade dos dados, só que agora eu vou ter outros dados. Então, o enunciado é o mesmo, tem uma série de informações por medidas de peças, só que não vai ser essas medidas aqui não. Vou apagar, porque na verdade eu vou criar um novo aqui, um novo projeto, vou colar aqui os dados, medidas e peças. Ok? Então eu vim aqui em Estat, Estatística Básica, Teste de Normalidade, clico aqui, seleciono a coluna, jogo para a minha variável, vou utilizar o similar ao chapéu e o ilk e faço a análise. Olha só, esse aqui é o meu resultado, o gráfico de probabilidades, né? E olha o meu valor de p, vamos fazer uma análise aqui, deixa eu pegar aqui e copiar aqui as hipóteses. Continua sendo o H0, os dados possuem uma distribuição normal, o H1, os dados não possuem a distribuição normal, o meu alfa, que é a maior de significância, continua sendo 5%, ou seja, 0,05, e meu valor de p vai ser 0,029. Então, como o valor de p é menor que o valor de alfa, o que a gente faz? A gente vai aceitar a hipótese H1, ou seja, considerando o índice de significância de 5%, os dados, né? Os dados, eles... Os dados não possuem, os dados... Possuem uma distribuição normal. Ok? Deu menor, se o valor de p é menor que o alfa, a gente aceita H1. Se o valor de p é maior que o alfa, a gente aceita o H0. Ok? Essa é a regra aí. Para verificar a normalidade. E para que a gente verifica a normalidade? Para saber se a gente vai usar testes paramétricos ou não paramétricos. Ok? Um abraço. E espero que estejam gostando aí do curso. E até o próximo vídeo.